Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje tenho uma aula exclusiva para o cargo de agente de educação infantil do concurso da Prefeitura de Campinas. É a nossa aula de véspera. Nela deixo algumas dicas valiosas e importantes para você conseguir gabaritar português na prova desse concurso. Ainda não se inscreveu neste canal? Inscreva-se agora, ative o sininho para receber a notificação de nossas aulas semanais gratuitas. E vamos estudar! Então vamos lá, questão de nível médio, prova aplicada pela VUNESP no ano de 2022. Vamos marcar a alternativa em que a frase está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa quanto às concordâncias. Verbal e nominal. É prova da VUNESP, sugiro que você comece pela concordância verbal. Ela não cobra aquelas regras mais complexas ou aquela variedade de regras das concordâncias da concordância verbal. Então, primeira coisa, você vai circular o verbo e fazer a pergunta. Quando houve um choro? Aí você vai falar, quem houve um choro? Os animais se sentem afetados por um sentimento de tristeza. Então, aqui já identifiquei o sujeito. O sujeito aqui é animais, que está no plural. Então, os animais quando ouvem um choro. Então, aqui o correto seria ouvem. Por quê? Quem está praticando a ação de ouvir os animais? Então, quando os animais ouvem um choro, se sentem afetados. Está correto? Porque aqui eu tenho um substantivo e aqui eu tenho um termo que exerce a função de adjetivo. Aqui, concordância nominal. Qual que é a regra máxima da concordância verbal? Você já deve ter falado daí, né? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. E da concordância nominal? Aí você já sabe que os termos, quando eu tiver um adjetivo, um pronome, numeral ou artigo, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. Gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural. Então, aqui eu tenho animais. Eu tenho um substantivo no masculino plural. Aqui, o adjetivo também estará no masculino plural. Afetados por um sentimento de tristeza. O único erro aqui foi o verbo ouvir, que obrigatoriamente estaria no plural. São muito vantajosas. Aí você já vai fazer a pergunta aqui. O que é muito vantajoso para o ser humano? A convivência diária. Vamos colocar na ordem direta? A convivência diária com cães e gatos domésticos é muito vantajosa para o ser humano. A convivência diária, opa, já identifiquei o sujeito. Esse sujeito, ele está no singular. Então, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então, correto seria o quê? É muito alguma coisa a convivência diária. A convivência diária é muito vantajosa. E vantajosa, será que deveria estar no plural? Então, a convivência diária vantajosa. Então, fica correto. É muito vantajosa para o ser humano a convivência diária com cães e gatos domésticos. A comunicação entre as duas espécies é bom. Já falei, você vai identificar o verbo e fazer a pergunta. O que é bom e garante a sobrevivência? A comunicação. Então, aqui eu já tenho novamente um sujeito no singular. Se o sujeito está no singular, o verbo também estará no singular. Então, aqui está correto. Então, a comunicação entre as duas espécies é bom. Agora, o que é bom? A comunicação. Concordância nominal. Comunicação. Aqui eu tenho um substantivo no feminino singular. Não é isso? Então, o adjetivo, ele que aqui é o predicativo do sujeito, não importa, exerce função de adjetivo, ele também estará no feminino singular. Então, o correto aqui seria boa. A comunicação é boa. Simplifique. Boa comunicação, substantivo mais adjetivo. Tem que concordar em gênero e número. A comunicação, o que garante? Aí você vem e faz a pergunta de novo. O que garante a comunicação? Sujeito no singular, verbo também no singular. Garante a sobrevivência tanto dos cães quanto dos humanos. A alternativa C está errada por causa do correto aqui, que seria é boa concordância nominal. Não existem no mundo animal diferença. E você já vem aqui e fala o que que não existe? Diferença. Então, a diferença aqui é sujeito no singular. O verbo estará no singular. Então, o correto seria o quê? Não existe no mundo animal diferença em relação à expressão das emoções. Ah, em cada raça de cão, grandes diferenças. Caro concursando, tem verbo haver, você vem aqui e já coloca. Existe. Pode substituir por existe. Verbo haver será impessoal. Verbo impessoal, aquele que é usado na terceira pessoa do singular. Então, não poderia falar, hão, houveram, haviam, tão. Ah, em cada raça de cão, grandes diferenças que interferem. O que que interfere? Aí você já vem aqui e faz a pergunta. Grandes diferenças. Sujeito no plural, verbo também no plural. Então, está correto aqui. Na capacidade do animal de perceber os sentimentos dos donos, letra E de exata que está correta. Tem dúvida? Deixe na nossa seção de comentários. Concordância verbal, vunesp. Estude verbo haver no sentido de existir. Identifique o verbo. Faça a pergunta para localizar o sujeito. Na frase, mas o inverso também é verdadeiro. Vamos ver. O vocábulo mas estabelece em relação ao trecho anterior um sentido de que. Se tem conjunção, a vunesp fala, observando o sentido e as ideias que elas exprimem. Trouxe o trecho aqui. Vamos ver. Os cães são seres incrivelmente sociais. Por isso é que são facilmente contagiados pelo nosso calor e alegria. Diz o professor da universidade. Mas o inverso também é verdadeiro. Então aqui você observa o quê? Que eles são sociais e estão contagiados pelo nosso calor e alegria. Aqui ele fala de coisas boas. Aí quando ele fala do inverso aqui, se é inverso é oposto, não é isso? Oposto da ideia de quê? De oposição. Oposição é um sinônimo de quê? De adversidade. Letra B de bola é a correta. Observe, mas o inverso também é verdadeiro. Ou seja, o inverso é o quê? O estresse e a ansiedade. São coisas ruins. Coisas boas e coisas ruins são palavras opostas. Opostas, oposição. E a resposta correta, adversidade. Gente, finalidade vai, geralmente, vunesp é parecer. A preposição para, mas o verbo no infinitivo. É o que eu chamo dos verbos. Parar, parer e parir. Não existe o verbo parer. Só para você memorizar mesmo. Considere o trecho do quarto parágrafo. Vamos ver? Se o verbo alertar for substituído por avisar, a expressão em destaque deverá ser substituída por. Sempre utilizo este exemplo aqui. Este é o livro que gosto. Esta frase está correta? Você que vai fazer prova de redação também, da Vunesp ou outra banca. O que você vai observar? Este é o livro que gosto. Então, será que está correto? Primeiro ponto. Aqui eu tenho um pronome relativo. Agora, a aula de regência também. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Não é isso? Então, quando este termo que vem depois do pronome relativo, este verbo aqui, exige uma preposição, esta preposição virá para antes do pronome relativo. Ela virá antes do pronome relativo. Então, este é o livro de que gosto. Esta é a maneira correta de escrever. Porque o verbo gostar exige a preposição de. Aí, eu já te pergunto. Pare o vídeo. Por que tem esse para aqui? Responda para mim. Por quê? Olha a preposição. O de também é uma preposição. Vamos ver? Se pensarmos nos nossos antepassados, havia momentos. Olha aqui. Verbo haver no sentido de existir. Ele é impessoal. Sempre no terceiro, a pessoa do singular. Havia momentos de vida ou morte para os quais os nossos cães podiam alertar. Se você alerta, você alerta para o perigo, por exemplo. Não é isso? Então, esta preposição aqui está em virtude do verbo alertar. Observe. De vida ou morte para os quais os nossos cães nos podiam alertar. Então, ele está nos alertando para os momentos de vida ou morte. O que vamos fazer? Agora, a gente vai tirar o verbo alertar e vamos colocar o verbo avisar. Vamos ver? Havia momentos de vida os quais os nossos cães nos podiam avisar. Se você me avisa, você me avisa em alguma coisa. Você me avisa de alguma coisa, em alguma coisa, de alguma coisa de novo ou cujos. Então, ele me avisou no perigo? Não. Em perigo? Não. Ele me avisou do perigo. Então, aqui, alternativa B está correta. Observe. Os momentos de vida ou morte dos quais os nossos cães nos podiam avisar. Então, ele nos avisa de alguma coisa. Do perigo, dos momentos de vida ou morte. De quem não. Poderia ser de que. Observe. Havia momentos de vida ou morte de que os nossos cães nos podiam alertar. Gente, quando aparecer aqui os quais, você pode substituir por quê. Correto? Estes são os caminhos pelos quais passamos. Este é o caminho por onde passei, por exemplo. Não tem problema. E você também está usando um outro pronome relativo. Agora, é interessante você observar se tem o quê. Você pode substituir por os quais, as quais, o qual ou a qual também. Então, nada de quem. E cujos também não pode ser utilizado. Cujo aqui, ele vai expressar uma ideia de posse e virá em meio a dois substantivos. Outra coisa, você não usa artigo depois do pronome relativo cujo. Este é o menino cujos os pais? Não. Cujos pais. Correto? Muito interessante isso daqui. A Bunesp está cobrando muito. Lembre-se da frase. Este é o livro de que gosto. Vamos marcar a alternativa em que o trecho apresentado foi alterado em concordância com as normas de emprego da vírgula. Você que já é aluno dos nossos cursos, você que assiste as nossas aulas também nos nossos canais, você já sabe. Se tem vírgula, a primeira coisa que você vai anotar aí no seu caderno é SVC e depois SUVECA. Que é SVC? Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SUVECA é a ordem direta das frases. Nós temos o quê? O sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Vamos ver aqui. Os donos de cães sentem muitas vezes que os animais são bons em captar as suas emoções. Primeira coisa, os donos de cães, sujeito. Qual é o verbo? Sentem, suverbo. Eles sentem o quê? Que os animais. Então, já tem o complemento. Aí eu faço a pergunta, cadê o A do SUVECA? Olha o A do SUVECA aqui. Então, quando esse adjunto, esse A aqui, é de adjunto adverbial, ele vem deslocado ou no início da frase, ele virá separado por vírgula. Paravunesp, não se preocupe, curta ou longa a extensão. Você observa, ela já trouxe aqui com as duas vírgulas. Então, se tem duas vírgulas, ele está intercalado, a alternativa A está correta. Você viu que virou, ao invés do SUVECA, virou o quê? SUVEAC. Não pode. Então, é sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Quando ele vem intercalado, virá separado por vírgula. Olha o bizu. Quando aparecer, geralmente, uma vírgula aqui, você descarta. Se forem duas vírgulas, analise de forma mais profunda. Os cães são seres incrivelmente sociais. Por isso é que são facilmente contagiados. Por isso aqui, eu tenho o quê? Uma conjunção coordenativa que vai expressar uma ideia de conclusão. O que fala sobre vírgula e as orações coordenadas? Você vai usar a vírgula antes das adversativas. Vamos colocar aqui as adversativas, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Você vai usar também, antes das explicativas, das alternativas, alternativas e também das conclusivas. Você vai usar a vírgula antes da aditiva, nem vou colocar no plural, da aditiva e, quando forem sujeitos diferentes. Aí você usa a vírgula antes do e. Se não forem sujeitos diferentes ou uma repetição, você não usa, correto? Os cães são seres incrivelmente sociais. Por isso, essa vírgula aqui, não há necessidade dela. A vírgula antes, sim, porque aqui eu tenho a conjunção conclusiva. Então, por isso é que são facilmente contagiados pelo nosso calor e alegria. Mas o inverso também é verdadeiro. Também aqui eu já tenho um adjunto adverbial. Ah, mestre, mas também não é um adverbio de inclusão? Sim, exerce a função de adjunto adverbial. O que eu disse ainda há pouco, se ele estiver em meio a duas vírgulas, ok, mas se for só uma, você descarta. Ou duas, ou nenhuma, porque ele é de curta extensão, você pode não colocar também. Mas o inverso também é verdadeiro. O que significa que o estresse e a ansiedade do dono também podem afetar o cão. Esta vírgula aqui também está correta, mas a primeira aqui faltou uma vírgula depois do também. Não se sabia ainda, novamente, adjunto adverbial. Se eu tenho um adjunto adverbial, ele virá entre duas vírgulas. Não pode ser uma. E esta vírgula antes de embora? Contagiados pelas emoções dos seus cães, embora alguns especialistas acreditem que seja bastante provável. Este embora aqui, você pode usar a vírgula, que fala a regra aqui. Embora eu tenha o que? Uma oração subordinada adverbial concessiva. Quando essa oração subordinada adverbial, ela vem depois da oração principal, o uso da vírgula é facultativo, correto? Então, neste caso aqui, a vírgula você pode usar ou não. E esta vírgula, não se sabe ainda se os humanos podem. Eu uso vírgula ou não. Humanos, sujeito. Aqui eu tenho um verbo. Eu separo por vírgula o sujeito do verbo? Não, não pode ter esta vírgula. Em termos de alarme, esta via de dois sentidos é mutuamente vantajosa. O que é mutuamente vantajosa? Esta via de dois sentidos, sujeito. E aqui eu tenho o verbo. Posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não, porque senão seu nome irá para o SPC. Se não quer SPC, não pode SVC. Companheiros, alunos parceiros aqui dos nossos cursos também. Esta questão está contemplando crase, aí você vira e fala. Ah, mas crase é muito fácil, nem vou resolver. Será? Pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritá-la com facilidade. Vamos marcar a alternativa que vai completar de forma correta e na ordem as lacunas abaixo. Gente, tem três possibilidades. Comece por aquela mais fácil. Até atingirem, ou remonta, ou sabe-se que há medida. E aí? Vou começar por atingirem, vamos ver? Sendo domesticados, sua aparência e seu comportamento se transformaram até atingirem as características dos cães atuais. Eles atingiram o míssil, atingiu a ucrânia com crase ou a ucrânia sem crase? Então, até atingirem, ele atingiu o quê? O topo do morro. Então, é verbo transitivo direto. Caro concursando, com verbo transitivo direto, você não usa crase, correto? Já venho aqui, descartei três alternativas. Então, até atingirem as características. Vou colocar aqui, eu sempre substituo por ato. Até atingirem aos atos? Não, até atingirem os atos. Deu os antes de palavras no masculino, nós usaremos as sem crase. Já eliminei três alternativas. Então, a primeira eu sei que é com crase, nas duas últimas. E aqui é com crase ou não a segunda? Sabe-se que há medida que, há medida que tem crase. Então, aqui é a alternativa de a correta. Sabe-se que há medida que. Aqui eu tenho o quê? Uma locução conjuntiva. Então, quando aparecer uma expressão conjuntiva, uma locução conjuntiva feminina, nós vamos usar crase. Da mesma forma, uma locução adverbial também eu uso crase. Locução adverbial de tempo. Locução adverbial de tempo, por exemplo, eu poderia falar o quê? A noite, a tarde tem crase. A toa, a tona também tem crase. A relação entre cães e humanos remonta. Se remonta, remonta a alguma coisa. Mas o A de a pré-história deu A com acento indicativo de crase. Remonta a pré-história. Remonta ao ato. Remonta é voltar, levar. Nos leva a pré-história. Volta a pré-história. A com acento indicativo de crase. Letra D de docinho está correta. Na frase, Kelvin, seu teste foi um completo desastre. A professora emprega termo em sentido. Será que é figurado ou próprio? Kelvin, seu teste foi um completo desastre. É óbvio que você não estudou a matéria. Então, aqui ela está xingando porque ele não estudou. Quando fala que foi um desastre. Será que foi empregado em sentido figurado ou próprio? Já sabemos que é sentido figurado. Porque seria o mesmo significado de ela falar assim, Kelvin, seu teste foi muito ruim. Quando fala que foi um completo desastre, será que o objetivo é engrandecer o empenho do aluno no teste? Não. Se foi um desastre, é algo que não foi bom. Que é desastre, não é um acidente, não é algo ruim. Isso. Figurado para expressar seu contentamento? Ela não está contente. Ela está brava, chateada. Figurado para referir-se ao mau desempenho do aluno. Certinho aqui. A alternativa é, ah, mas a sua prova para o último concurso foi um desastre. Você teve um mau desempenho. No segundo quadrinho, os termos chutar e estapafúrdias significam correta e respectivamente, ou seja, de forma correta e seguindo esta ordem. Quem proclamou a independência não foi São Pedro. Você devia se envergonhar de chutar? Umas respostas tão estapafúrdias. Aqui ela está cobrando o quê? Quando fala de significam, a questão está contemplando sinônimo. Sinônimo são palavras que possuem significados semelhantes ou equivalentes. Tem duas, você vai começar pela mais fácil, o que é chutar e o que é estapafúrdias. Chutar, será que é dar pontapé se for lá no campo? Sim. Ou então em uma briga, por exemplo. Agora, chutar lá na prova, às vezes a gente faz isso nas provas de concurso. A gente fala com convicção? Também não. Chutar é arriscar uma resposta? Certinho. Então, ele chutou naquela questão. Então, ele arriscou uma resposta. Ele tentou um acerto? Também deixaria. Dizer uma mentira? Não. Chutar, você está arriscando. Não quer dizer que a questão está errada. Se fosse, você nem chutaria. Então, já temos aqui. Arriscaram a resposta ou tentaram um acerto? Estapafúrdias. Essa daqui é uma palavra não muito comum no nosso vocabulário. Aí, o que você faz? Volta a passada. Volta a passagem. Chutar uma resposta, umas respostas tão estapafúrdias. O que será? Será que é expressiva ou bizarra? Bizarra. Por quê? Pelo próprio contexto, você vai conseguir identificar. Olha a bizarris. Quem proclamou a independência não foi São Pedro. Isso daqui é o quê? Bizarro. Pelo próprio contexto, você vai conseguir gabaritar a questão. Questão de interpretação de texto. As informações da notícia permitem concluir corretamente que... Aqui está o nosso texto. Caso queira parar o vídeo, faça a leitura dele. Pedra da Morte. Relíquia Centenária aparece rachada e assusta os japoneses. Aqui está a segunda parte de onde ele foi retirado lá do UOL. Eu sugiro que você compreenda o enunciado e depois resolva as alternativas voltando ao texto. Você otimiza seu tempo. As informações da notícia permitem concluir corretamente que... Os turistas passaram a dizer que o espírito da raposa se libertou para avivar. Avivar vem de vivo, tornar vivo, animar a lenda da pedra. Quando a gente volta aqui, vamos achar aqui esta passagem. Mais tarde, um astrólogo expôs o que considera a verdadeira identidade de Tamamo Nomai. Um espírito na forma de uma raposa de sete caudas. Em outros períodos da história, o mesmo espírito já teria se aproximado de outros líderes japoneses para prejudicá-los. Após ser vítima da raposa, Toba enviou homens para matá-la, mas ela encontrou refúgio se... Encrustando na pedra em Nazu. Você observa aqui o quê? Será que... Aqui tem a passagem da raposa, mas o que que fala aqui? Que os turistas passaram a dizer que o espírito dela se libertou para avivar a lenda da pedra? Não. Está extrapolando. A passagem que cita a raposa não fala que o espírito dela se libertou para tornar vivo, animar a lenda da pedra. Os japoneses atualmente deixaram de considerar a lenda da pedra, por isso sua rachadura foi ignorada. Será que eles deixaram de considerar a lenda? Quando a gente volta aqui no penúltimo parágrafo. Desde então, diz a mitologia, a rocha passou a liberar um gás venenoso que matava tudo que tocava. Outra parte da lenda diz que um monge budista a exorcizou e destruiu. Mas muitos japoneses não consideram esse trecho da história. Por isso, a pedra da morte nas montanhas Nazu é considerada o objeto real da lenda. Então, eles ainda continuam considerando. Eles deixaram de considerar nada disso. Olha aqui. Ela é o objeto real da lenda. E outra coisa, quando a gente volta aqui ao texto, observe. Pedra da morte, relíquia centenária, parece rachada e assusta os japoneses. Ou seja, é algo que ainda continua acontecendo. Eles não deixaram de considerar a lenda da pedra. A rachadura na pedra causou grande agitação entre os japoneses devido à lenda que a envolve. Será que a rachadura dela causou essa grande agitação? Trouxe aqui grifado. Já observe. Ao conhecer a história, fica mais fácil entender. O frenesi é o mesmo que agitação causada pela imagem da rocha partida. Ou seja, está gerando uma agitação. Observe aqui. Grande agitação. Quando a gente volta lá no texto também, olha aqui. Aparece rachada e assusta os japoneses. Se assustou, levou também a um frenesi. A uma agitação. Devido à lenda que a envolve. A alternativa ser gabarita. A questão. A maioria dos japoneses continua acreditando que um monge budista exorcizou a pedra e a destruiu. Será que é a maioria mesmo? Observe aqui. Desde então, aqui, ou a mitologia. Diz a mitologia. A rocha passou a liberar um gás venenoso que matava tudo o que tocava. Outra parte. Outra parte. Aqui nas alternativas está falando da maioria. Onde fala que é a maioria? Não. Apenas cita que é outra parte. O fato de a pedra rachar impressionou os turistas, mas passou despercebido pelos japoneses. Será que passou despercebido? Nada. Olha aqui. Aparece rachada e assusta os japoneses. Se assustou, não passou despercebido. Vou desconsiderar também. A alternativa é. Observe as passagens do texto. A cidade de Nazu, no Japão, recebe turistas diariamente em suas montanhas vulcânicas. Ela teria sido uma das cortesãs de Toba e usou artifícios para deixá-lo doente. As formas verbais destacadas expressam correta e respectivamente. Esta questão está contemplando o que? Verbo. Os modos verbais. Eu recebo. Tu recebes. Ele recebe. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui que está no presente. De qual modo? Indicativo. O modo indicativo, ele vai indicar uma ação que ocorre habitualmente. É uma ação quase certa. É uma ação que ocorre no cotidiano. Então, quando falo que ele recebe, é uma hipótese? Não. É uma ação habitual? Ok. Eu estudo. Tu estudas. Ele estuda. É algo que ocorre no nosso dia a dia. Então, ação habitual, ação acabada, acabada seria lá no passado, por exemplo. Ele estudou. Pronto. Ali é uma ação no passado, acabada. Ação habitual, sim. Ação acabada, não. E agora? Ela teria sido, eu teria, aqui você vai observar o quê? Que este verbo está no futuro do pretérito. Se é futuro do pretérito, eu estudaria, eu passaria, eu faria. Ele está indicando o quê? Uma hipótese. Observe aqui. Hipótese, nada de ação acabada. Então, futuro do pretérito, bem como o modo subjuntivo, vai indicar uma hipótese. Uma possibilidade também. Contemplando o verbo, mas aqui basta você saber o quê que cada tempo e cada modo verbal expressão. Correto? Então, aqui a alternativa B que gabaritou a questão. Na voz passiva, agora já contempla o quê? As vozes dos verbos. Nós temos voz passiva e também temos o quê? Voz ativa. Aqui já vem explicando. Na voz passiva, a ênfase do enunciado recai no alvo da ação. Ou seja, no sujeito. O alvo da ação é o sujeito, não é isso? E não em quem a pratica. Ou seja, voz passiva, eu tenho o quê? Um sujeito paciente. Sujeito paciente é aquele que pratica ou aquele que sofre a ação. É aquele que sofre a ação. Correto? Até agora só está explicando. Isso pode ser comprovado com o seguinte enunciado do texto. Ou seja, onde a frase está na voz passiva. Característica da voz passiva, anote aí no seu caderno. Se eu tenho voz passiva, eu tenho sujeito paciente. Eu tenho também a locução verbal, composta pelo verbo ser, que seja no presente, passado ou futuro, mais o verbo principal no particípio. E ainda pode ter também o quê? O agente da passiva. Olha o próprio nome explicando. Agente da voz passiva. Agente da passiva. As características. Sujeito paciente, locução verbal, verbo ser, mais verbo principal no particípio. E além disso, sujeito paciente. Mas ela encontrou o refúgio. Quem encontrou? Identifique o verbo. Cadê a locução verbal? Não tem. Olha aqui, sujeito. O sujeito, quando pratica a ação, é um sujeito agente. Se é sujeito agente, eu tenho o quê? Voz ativa. A rocha passou. O que passou a liberar um gás? A rocha, não é isso? Então aqui de novo. Sujeito agente, voz ativa. Mulher que participou de uma conspiração para matá-lo. A mulher que participou. Quem participou? A mulher. Novamente, sujeito agente, voz ativa. Quem encontrou a famosa rocha partida em dois pedaços? Os visitantes. Os visitantes sofreram a ação ou praticaram? Os visitantes praticaram a ação de encontrar. Então, novamente, voz ativa. Descarto também. Então, a alternativa é... Aí você já vai falar. Gente, cadê aqui a locução verbal? Cadê o sujeito paciente que é aquele que sofre a ação? A pedra da morte nas montanhas é considerada o objeto real da lenda. Então, você observa aqui o quê? Que ela é considerada. Então, aqui nós temos o quê? A locução verbal que eu disse a vocês ainda há pouco. Verbo ser mais verbo principal no particípio. Então, agora, a pedra da morte, ela praticou a ação de considerar ou ela sofreu a ação? Ela sofreu a ação. Então, quando o sujeito sofre, observe aqui, a ênfase do enunciado recaiu no alvo da ação, ok? E não em quem a pratica. Então, aqui nós temos a voz passiva porque locução verbal e o sujeito à pedra da morte, ele sofreu a ação de ser considerado. Por isso que a alternativa é gabaritoa questão. Então, vamos marcar a alternativa que atende a norma padrão de colocação pronominal. Se tem colocação pronominal, tem também o quê? Enéas quatro P's. Meus alunos aqui dos nossos cursos, eles falam muito isso. Mestre, tinha colocação pronominal na prova, o que eu fiz? Já escrevi de cara Enéas quatro P's. Por quê? Isso daqui vai ajudar bastante. Aí você já vai se lembrar das palavras atrativas para que ocorra a próclise. Então, colocação pronominal, próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise vem no meio e ênclise, o pronome vem depois do verbo. Libertou-se com a rocha a partir do espírito. Então, aqui nós temos o si. Será que eu poderia colocar o si no começo? Não. Eu sempre brinco que a partir de hoje você não vai falar te amo. Você vai falar o quê? Amo te. Pode falar, a pessoa vai achar estranho, mas é o correto de se escrever. Falar te amo, pode continuar à vontade. Não posso começar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, a alternativa A está correta. Aqui eu tenho que ter o quê? Um caso de ênclise, quando o pronome vem depois do verbo. Nos últimos dias, muitas pessoas têm preocupado-se. Outra coisa, locução verbal, aqui eu tenho uma locução verbal, é o quê? Verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. É bem simples. Quando tiver uma locução verbal, colocação pronominal e o verbo principal estiver no particípio, o pronome oblíquo átono não pode vir depois dele. Não vem depois. Então, aqui já descarto, correto? Era tem-se preocupado. Então, descarto. De acordo com a lenda, se a pedra se quebrasse, o espírito da raposa libertaria-se. E agora, hein? Será que está correto? Também não. Porque quando o verbo estiver no futuro, você já sabe, verbo no futuro, o quê que ocorre? Vai ocorrer de, o caso de, mesóclise, o pronome, então, virá no meio, libertar-se-ia. Então, mesóclise, o pronome oblíquo átono virá no meio do verbo. Então, o correto seria libertar-se-ia. O espírito da raposa, que já aproximou-se, não, que já se aproximou. Já é o á de quê? De Enéas, quatro pês, o á de advérbio. Então, já sei se tem advérbio, o pronome vem perto dele. Em Nazú, muitos turistas diariamente dirigem-se às montanhas vulcânicas para ver a pedra da morte. Eles, muitos turistas, diariamente dirigem-se. Então, aqui já localizei o verbo. Aqui eu tenho o pronome oblíquo átono. Diariamente é o quê? Olha, a palavra terminada em mente, a maioria delas é um advérbio, não todas. Se é advérbio, vai atrair a palavra para perto dele. Então, diariamente, se dirigem é a forma correta. Descarto aqui. Alternativa é também. Vamos ver o que pede. De acordo com a norma padrão, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas correta e, respectivamente, com. Aqui nós temos quantas possibilidades? Cinco possibilidades. Você vai começar pela mais fácil. Será que bem-vindos tem hífen ou não tem? Vamos deixar para daqui a pouco. E o á, vamos ver. Eles normalmente vão á montanhas ou ás montanhas. Será que tem crase ou não? Você já sabe que o verbo ir, ele exige a preposição á. Então, eu já sei que tem que ter o á aqui, não é isso? Mais o ás de ás montanhas. Então, o que ocorre? Aqui nós vamos ter um caso de... Nada de próclise, né? Aqui nós vamos ter um caso de crase, não é isso? Porque o verbo ir exige a preposição á, mais o artigo definido feminino á, que vem acompanhando o substantivo montanha. Para ser mais fácil, coloque, eles vão aos montes, por exemplo. Se deu ao antes de uma palavra no masculino, vão aos morros. Se deu ao antes de uma palavra masculina, terá crase antes de uma feminina. Então, vamos ver aqui qual pode ser. Vou descartar, descartar. Então, aqui pode ser essa ou essa. Então, já descartei três alternativas. Nem precisei de sofrer com o bem-vindos. Eu já sei que bem-vindos tem hífen. Agora, eu já sei por quê. Quando aparecer aqui as palavras bem e mal, neste caso que é bem, nós vamos usar hífen. Quando estiver formando o quê? Que seja um adjetivo ou um substantivo composto. Então, bem-vindo tem hífen, correto? E agora, vamos ver a outra. E veem. E agora, será que tem acento ou não? Vamos ver. Eles normalmente vão às montanhas vulcânicas e veem. Os verbos veem, também creem. E se eu disser aqui, eles deem muita sorte. Crede e também o verbo ler. Depois do acordo ortográfico, não mais tem acento. É o que a gente chama de credelever. Você se lembra disso? Então, estes verbos aqui não mais tem acento. É o mesmo caso de voo, enjoo, também não tem mais acento. Então, é veem, creem, deem e leem. Então, não tem acento. Já gabaritei a questão sem sofrimento. Olha aqui. Os visitantes que chegaram a... Quem chega, chega a algum lugar. Mas o há de local, ao local. Gente, quem chega, não vou no banheiro e nem cheguei no banheiro. Cheguei ao banheiro e vou ao banheiro. Os verbos ir e chegar exigem a preposição a. Vamos ver. Em dois pedaços. Agora, muitos receiam que. Aqui é que mesmo. Por quê? Quem receia, receia alguma coisa. Verbo transgiu direto. Não exige a preposição. Então, receiam que. Alternativa, dede e dado. Gabaritou a questão. Então, o editorial defende que o Brasil. Se tem editorial, ele vai passar aquela opinião. Que seja do jornal, que seja da empresa, que seja daquele órgão. Então, qual é a opinião que esse jornal defende? Então, nós temos aqui selvageria esportiva. Se quiser parar o vídeo, faça a leitura. Aqui nós temos o editorial da Folha de São Paulo. Então, é a opinião que a Folha de São Paulo traz. Correto? Vamos à questão. Sugiro que. Faça a leitura, dou o enunciado e depois vá às alternativas. Ele defende que o Brasil tome países europeus como exemplos de combate à violência no futebol e aprove leis mais severas para evitá-la. Será que ele sugere isso? Ele defende? Observe só. O mais exasperante é que, depois de experiências bem-sucedidas na Europa, em especial no Reino Unido, o Brasil conseguiu avançar na aprovação. Ou seja, o Brasil já aprovou leis voltadas para a violência no esporte. Ele aprovou, mas aqui, lamentavelmente, exasperante. Aqui eu poderia falar que seria o mesmo que de forma irônica, tristemente. Então, aqui você pode dar um significado para estas palavras, para que você compreenda melhor o texto. Poderia falar o mais irritante também? Sim. O mais irritante é que, depois das experiências. Lamentavelmente, o Estatuto do Torcedor, que prevê punições severas, não é aplicado. Ou seja, já aprovou, mas não se aplica. Olha aqui. E aprove leis mais severas? Aprovou já. Seja menos conivente com a violência no futebol e aplique punições severas aos envolvidos para coibi-la. O Estatuto do Torcedor, que prevê punições severas, não é aplicado. Essa é a diferença entre o que acontece no Brasil e em países europeus. Ou seja, já aprovou, mas não se aplica. Não é aceitável que esse estado de coisas perdure. Nada justifica que os responsáveis pela organização do futebol e pelas instituições públicas abordem um assunto de modo negligente. Como se esse tipo de truculência fosse parte de uma realidade imutável. Então, o editorial, quando você faz a leitura aqui, ele fala o quê? Que o Brasil deve ser menos conivente e aplicar as punições. Foi o que eu acabei de ler aqui no final do texto. Não é aceitável que a violência continue. Então, aqui ele já traz a opinião do jornal, do jornal que é a Folha de São Paulo. Poupe os dirigentes da área esportiva e as autoridades da segurança pública pela violência no futebol. Será que tem que poupar os dirigentes? Ele jamais defenderia isso. Os dirigentes também precisam contribuir e observar. Nada justifica que os responsáveis pela organização, os dirigentes e as instituições públicas, abordem de modo negligente. Então, ele está criticando também. Ele não está poupando os dirigentes. Reforce as práticas truculentas para minimizar a violência no futebol, como vem fazendo os países europeus. Nada de práticas truculentas. O editorial também não iria defender essa postura. Observe. Como se esse tipo de truculência fosse parte de uma realidade imutável. Truculência dos torcedores. Mas, em momento nenhum, o editorial defende que o Brasil reforce as práticas truculentas. Deixe de aplicar o Estatuto do Torcedor. Já vou descartar o que fala do Estatuto do Torcedor. Olha aqui. Ele prevê punições severas. Não é aplicado. Ou seja, deveria aplicar. Porque essa é a diferença entre o que acontece aqui no Brasil e em países europeus. Lá, as leis são aplicadas. E aqui, não. Então, deixe de aplicar. Ele não está sendo aplicado. Correto? Esse é um documento defasado? Não. Aprovou. Ele tem leis importantes. Mas, o que ocorre é que ele não é colocado em prática. Na passagem, essa é a diferença entre o que acontece no Brasil e em países europeus. O pronome tem a função coesiva. Referindo-se a, então, aqui, elementos coesivos. São aqueles utilizados para que haja no texto uma coesão. Que o texto esteja correto. Que não haja muita repetição. Que evite as repetições. Então, quando eu falo essa, os mesmos dois S aqui são os mesmos dois S do passado. Então, aqui são as anáforas. Ele vai se referir a algo que já foi dito anteriormente. Lamentavelmente, o Estatuto do Torcedor, que prevê punições severas, não é aplicado. Essa é a diferença entre o que acontece no Brasil e em países europeus. Então, essa é a diferença o quê? Esse Estatuto do Torcedor, ele prevê punições severas. Ele não é aplicado. Então, essa é a diferença se essa está se referindo a essa passagem. Então, referindo-se à criação de um Estatuto para conter a violência, não. Ele já até existe. Agilidade na aplicação de punições no esporte, também não. Essa é a diferença que acontece no Brasil e em países europeus. Falta de aplicação de punições severas no esporte. Observe só. O Estatuto do Torcedor, que prevê punições severas, não é aplicado. Falta de aplicação de punições severas no esporte. Então, certinho aqui. Só mudou as palavras aqui o examinador, mas o significado é o mesmo. Referindo-se à aprovação de leis voltadas para a violência no esporte, não. A ausência de leis, não. As leis existem, só que elas não são colocadas em prática. Na Europa, sim. Mas no Brasil, não. Sinal é alternativa que atende à norma padrão de concordância. Tem concordância verbal, vou nesta. Primeira coisa, identifique o sujeito e vá localizar o verbo. Lembre-se de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, primeira coisa. Os torneios de estupidez agressiva vivenciados devem deixar de ser vistos. Vamos pegar aqui. O que deve deixar de ser visto? Os torneios de estupidez agressiva vivenciados. Então, aqui eu tenho o sujeito. E aqui eu tenho o verbo, não é isso? Como uma realidade imutável. Primeira coisa. Quem deve deixar de ser visto? Os torneios de estupidez agressiva vivenciados. Então, sujeito aqui no plural. O que ocorre? Eu tenho aqui também o verbo no plural. Eles devem deixar de ser vistos. Então, certinho. O jeito no plural, o verbo também no plural. Devem deixar de ser vistos como uma realidade imutável. Aqui não falou se é concordância verbal ou nominal. Então, tem de observar as duas. Uma realidade imutável. Aqui eu tenho o quê? Um substantivo. E aqui eu tenho um adjetivo. Adjetivo concorda com substantivo em gênero e número. Não se admitem que países como o Brasil e o Reino Unido, onde o futebol é paixão nacional, ignore a violência esportiva. Vamos simplificar aqui. Não se admite que países como o Brasil e o Reino Unido, onde o futebol é paixão nacional, quem ignora? Os países, não é isso? Os países. Vai ficar feio a tela, mas você memorizará. Então, ignorem, não é isso? Os países ignoram. Então, não se admitem que países ignorem. Mas aqui ainda tem um outro erro. Onde está o outro erro? Eu já fui aqui para ficar mais fácil. Você já eliminou a alternativa B. Mas o correto é não se admitem ou não se admite. Claro, o concursão da Vunesp cobra muito, principalmente em questão de nível médio. Aqui você vai observar este quê. Será que ele é uma conjunção integrante? O que é uma conjunção integrante? É aquela que dará início a uma oração subordinada substantiva. Então, substitua por isso a oração. Não se admitem isso ou não se admite isso? Não se admite isso. Isso não é admitido. Então, vou retirar aqui. O correto é o quê? Não se admite isso. Mas você já eliminaria a questão por o verbo ignorar. Agora, neste caso aqui, você já vai compreender que eu tenho o quê? Uma oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva porque ela vai exercer a função de sujeito. Olha a característica da oração subordinada substantiva subjetiva. Eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto. Ele não admitiu. O quê? A derrota. Verbo transitivo direto mais o se. Olha aqui. Voz passiva sintética. Não é isso? Eu poderia falar admite-se isso. Eu não falaria admitem-se isso. Bem interessante. Apertou um pouquinho mais aqui, mas a partir de hoje você se lembrou. Então, tem este quê. Verifica se é uma conjunção integrante e depois você vai verificar. Será que eu tenho oração subordinada substantiva subjetiva que vai exercer a função de sujeito? Então, correto. Não se admite que países como Brasil e Reino Unido, onde o futebol é paixão nacional, ignorem a violência esportiva. De acordo com o estatuto do torcedor, punições severas deveria ser, não. O que deveria ser aplicado? Vamos ver aqui. As punições severas. Então, punições severas deveriam ser aplicadas. As punições aplicadas? Não. As punições aplicadas. Você pode retirar o verbo e faça sujeito e adjetivo. Eu falo o quê? Punições aplicadas. Correto? Nos casos de violência no esporte. As situações de violência no esporte são muito preocupantes. A mesma coisa que eu disse. Aqui eu tenho sujeito mais o predicativo do sujeito. O que faz? Retira o verbo e vai, já coloca direto como se fosse substantivo mais adjetivo. Eu falo o quê? Situações preocupantes? Não. Eu falo o quê? Situações preocupantes. Correto? As situações de violência no esporte são muito preocupantes. Situações preocupantes. Pois, vem se acumulando ao longo deste ano. Pois, elas vêm. Não é isso? Então, aqui terá também um acento circunflexo. Pois, as situações, eu falo o quê? Elas vêm com acento circunflexo. Não é isso? Aconteceu experiências bem-sucedidas de combate à violência esportiva. O que aconteceu? Identifique o verbo e faça a pergunta. O que aconteceu? Experiências. As experiências aconteceram. Não é isso? Sujeito no plural, verbo também no plural. Ah, mas isso daqui não poderia ser um complemento, objeto direto? Não. Por quê? Você vai colocar a frase na ordem direta. Sujeito mais verbo. As experiências bem-sucedidas de combate à violência esportiva na Europa aconteceram, em especial no Reino Unido. Olha o bem aqui de novo. O bem, quando estiver formando, que seja um adjetivo ou substantivo composto, você usará o hífen, correto? Então, fique atento também à regra de ortografia. Aconteceram experiências bem-sucedidas. Assinale a alternativa coerente com as informações do texto e em conformidade com a norma padrão de que? Ortografia e também acentuação gráfica. Comece por acentuação gráfica, menos complexa. Os vizinhos veem. Aqui você vai se lembrar dos verbos crer, dar, ler e ver. Aí você já sabe que estes verbos na terceira pessoa do plural não mais tem acento. Então, os vizinhos veem sem acento, creem, que eles deem, eles leem. Ok? Então, já descarto a primeira alternativa. Entristecido e parecem ter uma obsessão, não teremos esse C. Então, o correto é obsessão por querer saber por quê. Este por quê aqui será separado por quê. Você pode acrescentar. Este por quê separado, você pode utilizá-lo no início de frases interrogativas ou também no meio. Sempre que você puder substituir por pelo qual, esse é o caminho, por quê passei. Esse é o caminho pelo qual passei. Então, por quê separado. Ou então, você puder colocar motivo-causa. Por querer saber o motivo que ele vive assim. Então, querer saber por quê. Razão, ele vive assim. Então, por quê separado. Mestre Romão sofre o ônus. Paroxítona terminada em ustem, acento. Ônus e bônus de não conseguir a sua ascensão. Ascensão vem do verbo ascender. Você já ouviu nas minhas aulas de ortografia falar do dedim, teti? Dedim, teti. O que é dedim, teti? São os verbos... Vamos corrigir aqui. Dedim, eu ponho em maiúsculo. Dedim, teti. Os verbos terminados em der, dir, mer, mir, ter, tir. Eles serão, na hora que você tiver um substantivo derivado deles, esses substantivos serão grafados com dois S ou S. Compreendeu? Observe acender. Terminou em dedim, teti. Então, terminou dedim, teti. Olha o D aqui. Você vai retirar essa última sílaba e aí vai ocorrer o quê? Será construído com S. Vamos pegar aqui o verbo compreender. Do verbo compreender, eu tenho o substantivo qual? Compreensão. Não é isso? Compreender, compreensão. Compreensão grafa-se com S, porque é dedim, teti. Anote aí dedim, teti. Agora, se permanecer, aí grafaremos com C cedilha. Vamos pegar o verbo deter. De deter, eu tenho a palavra detenção. Você observou que o dedim, teti, permaneceu? Aí eu gravo com C cedilha. Ele saiu com S. E justamente daí a acentuação correta é que provém também a sua melancolia. Provém na terceira pessoa do singular, acento agudo. Se fosse na terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Então, a alternativa B está corretíssima. A frustrada, não. Que pega muita gente. Então, correto é o quê? A frustrada. Como você melhora seu vocabulário, ortografia, lendo muito. Busca da expressão está correta. Musical. Pes, mestre, romão, se sujeitar a uma tristeza com Z, contínua. Paroxítona terminada em ditongo tem acento. Em horas, nada doces, não. A palavra é o quê? Dócio. Se ele é dócio, eles são dóceis. Mestre romão não pôde extravasar. Está escrito de maneira correta? Não. Então, correto é o quê? Extravasar. Com S. Se cedilha. Seus ímpetos, ímpetos, pró-paroxítona. Mas muitos creem, já vi que não tem acento. Que ele um dia se comunicará certinho. Música pró-paroxítona. A grande benção não é benção. Ela é o quê? Uma paroxítona terminada em ã. Então, órfão, benção, tem acento. Teria em vida? Seria o ato heróico? Não mais. Não acentua os ditongos abertos. É, oi e el das paroxítonas. Não mais são acentuados. Aí você vai se lembrar de quê? Androide. Androide tem acento? Não. Por quê? Olha aqui os ditongos abertos. E, oi e el das paroxítonas. Não tem mais acentos. A mestre herói tem acento por quê? Herói é o quê? Oxítona. Nas oxítonas tem. Nas paroxítonas não. De tocar de forma espontânea. Então, espontânea é com S espontaneamente também com S espontânea. Vou colocar só espontânea com S. Descarta a alternativa é. Agora vem crase. Tem crase e você já vem. Não uso crase. Primeira coisa, já escrevo aqui. Não uso. Antes de quê? Antes dos verbos. Antes das palavras no masculino. Antes dos pronomes indefinidos. A Bunesp adora o pronome todas. Antes dos pronomes pessoais. Não vou usar crase também no singular. Antes de palavra no plural. Nem a pau juvenal. Então, primeira coisa. Chegar a um resultado. Um é palavra no masculino. Então, já sei que o terceiro não pode ter crase. Já descartei duas alternativas. Ele passou a viver. Verbo. No quarto, não pode ter crase. Não pode ter crase. Eliminei mais uma. Opa, já gabaritei a questão. Fácil. Sem sofrimento. Então, vamos ver. De nota a nota. Sem crase. Não uso crase antes de palavras repetidas. Face a face. Dedicava-se à música. Música. Porque quem se dedica, se dedica a alguma coisa. Mas o A de A música, teremos crase. Ele se dedicava ao ato de alguma coisa. Então, sei que uso crase. Chegar a um resultado. Não tem. Passou a viver. Também não tem. Viver às escondidas. Então, quando aparecer aqui. Essa locução feminina. Que seja ela conjuntiva. Uma locução adjetiva. Uma locução adverbial. Qual que é o caso? Às escondidas. Então, você sabe que terá crase. Então, ele chegou de viver às escondidas. Show de bola? Crase. Não pode errar de jeito nenhum. Então, concursando. Agora, vamos marcar a alternativa que se apresenta. Informação coerente com o texto. Em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal. Nem preciso voltar ao texto, não. Primeira coisa que eu vou fazer. é procurar resolver a questão somente com colocação pronominal. Se tem colocação pronominal, você já se lembra do Enéas 4Ps. Você que já assiste as minhas aulas, que seja nos canais no YouTube. Ou também que faz parte dos nossos cursos. Já sabe o que significa Enéas 4Ps. Então, primeira coisa. Identifique o pronome oblíquo átomo. São eles. O ME, o TE, o SE, o NOS, o VUS. E aqui também pode ter O, AS, suas variações, além do LHE ou LHES. Correto? Então, o SE. Já é clássico. Você vai se lembrar que não existe a frase TE AMO. De acordo com a norma padrão. Correto seria o quê? AMO-TE. Então, não posso começar a frase com o pronome oblíquo átomo. Apesar do domínio da tecnologia no mundo, não tem-se. Aqui nós já temos o N de Enéas 4Ps. Então, correto é não se tem auxiliado. Então, aqui eu tenho uma locução verbal, mas eu tenho a palavra negativa. Ela atrai o pronome para perto dela e ele virá antes do verbo. Vou descartar a alternativa B. Entende-se com a fala do Papa Francisco que o modelo econômico do capitalismo predatório atropela as necessidades das populações urbanas. Entende-se? Certinho aqui eu tenho o quê? O SE e aqui eu tenho o verbo. Eu não poderia começar a frase com o pronome oblíquo átomo. SE entende, não. O mundo atual tem tornado. Aqui eu gosto porque a VUNESP sempre cobra. Ou seja, vai colocar aqui. Olha, tem uma locução verbal. Eu tenho um verbo auxiliar, mas o verbo principal não participe. Se ele está no particípio, nunca pode vir depois. Não vem depois. Então, tem-se tornado. Modelo capitalista que. Então, aqui eu já tenho o quê? O P de Enéas 4Ps. Pronome relativo. Que se fundamenta em nada. Que fundamenta-se. Colocação pronominal. Lembre-se de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. E o que é próclise é quando o pronome vem antes do verbo. E agora vamos marcar a alternativa em que há termos empregados no sentido figurado, no sentido conotativo. Quando você dá um novo significado às palavras. Se você parar o vídeo, provavelmente você vai encontrar uma palavra que é diferente. Você já vai bater o olho e ela vai chamar sua atenção para ver. Será que deu um novo significado àquela palavra ou não? Então, continuamos aferrados a ultrapassadas visões, poluindo nossas cidades. Agora já houve seca. Nessas duas passagens aqui, nós observamos que as palavras foram empregadas no sentido próprio. Quando fala aferrados é que a gente continua muito centrado aquelas ultrapassadas visões. Ah, mas aferrados aqui não seria no sentido conotativo? Ok, mas você observa que tem de ser nas duas passagens. Agora já houve seca. Seca mesmo, período da secas. Então, aqui mesmo que foi empregado em sentido conotativo uma palavra, na outra frase não tem. Então, aqui eu já observo que é sentido próprio que prevaleceu. Mas nos limitamos a lamentar ou a nos surpreender. As advertências e os alertas não partem só da ciência. Toda a frase aqui no sentido próprio. No outro canto do mundo, na gélida Sibéria, faz calor em pleno inverno. Ah, mas cadê? Sentido figurado? Faz calor em pleno inverno? É o que está ocorrendo ultimamente. Boa parte da área metropolitana de São Paulo inundou, de inundar mesmo. Então, sentido próprio. Preciso ter nas duas passagens. As marcas profundas das mudanças do clima aí estão. Na ciência, há o consenso sobre o perigo da crise climática. Também sentido próprio. Aí você vai fazer a leitura da alternativa. É a cicatriz visível do horror das mudanças climáticas. As mudanças climáticas geram uma cicatriz. Não, aqui eu poderia falar que é o quê? O efeito. Quando aparece sentido figurado, você já sabe. É, vai utilizar muito aqui as figuras de linguagem. Justamente para dar uma entonação real se a determinados termos. Se eu venho e falo, ah, é o efeito visível das mudanças climáticas. Aí eu falo, a cicatriz não é mais profunda. Então, esse é o objetivo. E o fantasma da fome aqui já ocorre o quê? Uma personificação da fome. Personificação, figura de linguagem também. Então, aqui nós já observamos o quê? Que nas duas passagens, como fala aqui, nas duas passagens, há termos empregados em sentido. Figurado, letra E de exata gabarita a questão. Vamos considerar as passagens do texto. Aqui nós já vimos que ela está contemplando esta questão, conjunção. As expressões destacadas expressam de forma correta e, respectivamente, sentido de quê? Se tem sentido ou ideia, você já sabe. É a conjunção. Aí você vem. Dominamos a tecnologia sem interesse em implementá-la, porém. Então, porém, aqui será que expressa uma ideia de oposição? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então, aqui nós poderíamos. Dominamos a tecnologia, porém, sem interesse em implementá-la. Olha a regência aí. Quem tem interesse, tem interesse em alguma coisa. Então, aqui nós conseguimos observar que há uma ideia de oposição. Então, quando eu falo porém, mas, porém, contudo, no entanto, todavia, no entanto, todavia, nós já sabemos que expressam a ideia de oposição. Oposição, oposição. Vou descartar as outras alternativas. Aí você já vem aqui. Ah, o mestre estava falando mas. O mas expressa uma ideia de oposição. Será? Nem sempre. Quando aparecer aqui, vou retirar aqui, as advertências e os alertas não partem só da ciência. Então, quando aparecer lá não só alguma coisa e depois vier o mas também, então, aparecer lá não só ou então não apenas e o mas também vai expressar uma ideia de adição. Então, mas também, ideia de adição, alternativa A está correta. Conseguiu compreender? Muita atenção. Nem sempre o mas vai ter uma ideia de oposição. Eu falei. Se fala conjunção, você tem de observar o sentido dela. Cadê o sentido de adição? Vamos ver se tem. As advertências e os alertas não partem só da ciência, ou seja, a ciência emite esse alerta e também quem? Mais o Papa. Então, aqui você observa a ideia de adição. Então, aqui você observa a ideia de adição. As advertências e os alertas vêm da ciência e do Papa Francisco. Então, você pode substituir aqui, partem, vou retirar aqui, não só. Então, partem da ciência, retiro também o mas também e coloco o E. Partem da ciência e do Papa Francisco. Então, apareceu não só, não apenas e mas também ideia de adição. Show de bola? Gabaritou esta questão? Gabaritou esta questão?